E aí família, eu sou a Valentina Pontes E eu sou a Elânia Pontes E hoje o vídeo tá muito o quê? Muito legal, muito divertido Sim, porque hoje nós vamos dar o primeiro banho do Miu Miu Do Miu Miu Aqui em casa, né gente, porque ele ainda não pode ir pra ver esse shopping Porque ele é bebejinho, chapeca Vamos pegar aqui o shampoo dele, o perfuminho dele E vamos banhar ele juntamente com vocês Vocês querem ver? Será que ele vai gostar de banho? Será que ele vai gostar de água ou ele vai ser que nem um Bolt que é cascão? Será que ele vai gostar? O Bolt saia correndo quando via a palavra banho Agora vamos pegar aqui no armário as coisinhas dele tomar banho A gente ainda não comprou um creme A gente ainda não comprou um cremezinho que tem pra cachorro Não, a gente comprou o shampoo O shampoo que é o mais importante E também o perfuminho dele depois do banho A gente pegou uma toalhinha lá em cima pra enxugar ele Gente, e também já lançamos o vídeo da minha dança É sim Então vai lá ver E vai deixar aqui, né papai nos dentes É, vou deixar Pra vocês verem esse vídeo que tá muito legal E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal pra não perder nenhum vídeo E deixa muito like Pega aí, vai Pega esse bonito ali Olha meu meu Gente, ele é muito sapeca, né? Vamos lá meu meu, você vem com a rede Normalmente meu meu não sobe, tá? Estamos aqui no banheiro, né? Ele tá bem agitado Ele tá muito, 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 muito agitado Acho que ele nunca veio aqui em cima Não, ele veio aqui em cima, mas só no meu quarto Não, nem sei como ele Foi, foi Vamos ter que cuidar pra não cair Vamos banhar ele aqui, ó Aí meu meu Vamos botar aqui Isso aqui enche de água Um pouquinho só Pode ficar frio, né? É Tá, tá muito frio Tá? Tá, deixa eu esquentar um pouco Ó, tá esquentando Ele tá com medo, hein? Ele tá com medo Meu Deus, vai ser uma banho Vem, Castelo, bota ele aqui Tá quietinha, já é água Tá Quietinha Calma Meu Deus Meu Deus É o primeiro contato dele com o ar Meu Deus Vamos banho, meu Deus Vamos banho Hoje, água quetinha Olha Tá quietinho Tá quietinho O bote vem em breve, né, filha? É, gente Porque em casa ele já tem um Miu Miu E o Bolt? Sabe o Bolt ficou no Brasil? A gente vai tentar trazer ele Ainda esse ano Vê se for aí Não tem jeito que o pessoal Vai me visitar, gente Gente, você tem algum bichinho de estimação? E se você tem? Me fala Se ele é um cachorrinho, um gatinho Qualquer bicho E o nome dele? Ah, legal Olha aqui Vamos botar o shampoo nele Vamos botar o shampoo Né? Vamos lá Ai, tá muito afundinho não, hein? Tá não, tá não Tá de boa Tranquilo Tranquilo Amigo Sai que boa, meu amigo Amigo Eu acho que eu vou deixar sair essa água Tá cheio de pelo Tá? A gente tá mesmo Tá trocando o pelo, gente Ó, porque Antes, quando ele chegou Eu tava caindo nada, né? É Aí sempre tem, né? A troca de pelo De pelos e pelos O Bolt Como ele é pelu O Bolt, né? O Bolt, né? O Bolt, ele sai muito pelu De caminho O Bolt, é Sempre tá trocando de pelo Ele é o pelo mais longo Esse aqui É o Chihuahua De pelo longo Ele é o Chihuahua O Chihuahua Não é Pint, gente Ele é macho também Igual o Bolt É Não, não é Pint Pint é a fia Será que vai se dar de bem Com o Bolt? A gente tá pensando, né? A gente tá pensando Quem que vai ser o Alfa? Quem que vocês acham Vai ser o Alfa? Ele é o Bolt O Alfa é o que manda O Bolt O Bolt vai mandar O Bolt é mais velho, né? É, gente Tem que respeitar os velhos A gente tem os dois aninhos É, gente E o Bolt é maravilhoso O Bolt é tão doce Tão obediente Alvidiente? Alvidiente Esse aqui também é obediente Mas aquele é um pouquinho Mais sapeca, né? É, porque o Bolt não tem igual É É, sim Isso Sempre não tem igual Oi Você tá passando na patinha dele? Você tá bem me ouviu, é Paulo? Passando duas patinhas dele aqui da frente Passei lá de trás Cadê ele? Passando as patinhas Isso Embaixo da patinha lá Vai ficar bem cheiro Cheiro hoje, hein, menino Vai ficar cheiro Mais tranquilo, né? Que o Bolt, caraca Passa é caro Detesta banho O seu cachorro gosta de banho? Ou não? O... Ou um gatinho? O... É nesse? Parece que gosta, né? Esse aqui parece que ele Pelo menos não odeia, né? Não odeia Mas ele tá assim Muito fã Não, meu Amei Eu tô passando na rameio Eu não tenho opção Aqui Isso Bota lá no loja Vamos olhar Olha a carinha dele Olha, tá tudo rosa Boa, é na carinha Boa, eu tô me ouvindo A pele dele é rosa A pele dele é rosa Aham Tá com o meu cabelo da Valentina O meu cabelo da Valentina Eu gravei tudo pra vocês Não é, Matheus? É tudo que tinha pra mostrar A gente mostrou A gente fez vídeo bem curtinho Mas... Mas tem É, só boa É isso, né, gente? É só pintura É só pintura É só uma... Como é que é? Ele não gosta? Ele não gosta Quando joga muita água Tem que ser devagarinho Que ele não se assustava Olha, eu tô me pando As patinhas dele Olha, filha O Felipe quer te trair As patinhas de trás? É, ele tá Uma rosinha Outro Outro preto A cara dele Ele é muito boa Pra tomar banho Ai, tá pintando um todo Mas eu vou trocar de roupa mesmo Vixe, menina O pé branco que fica branco Tá tremendo de frio Tá bom, já tá bom A parte que tá branca O pé dele dele, ó É rosa agora É, ficou com a parte dele Tá vendo? Gaiato Vamos tirar ele Enxugar E vou pegar um secador Pra enxugar Pra secar ele, né? Vai, se morre, vai Vai, se morre Se morre, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, meu Deus Ele quer sair Parece um monstro da aça Ele tem noção Com o perigo, né? Da queda Olha Eita, será que ele sabe Ele se balançou Será que ele vai saber Fazer igual aos outros cachorros? Como? Ele se mexe assim, ó Ele sabe Acho que é tipo Uma coisa que todos os cachorros É Ele faz chê ainda tipo de coca Ele não levantou perdi É É, o buchinho já sabe Ele faz assim É Faz pepí E agora, será que ele vai se assustar? Que viagem é essa, velho? Olha ele cheirando Não, não, não Só posso achar Eu tenho que machucar Ele tem que machucar Ele tem que machucar Ele tem que machucar Ele tem que machucar Eu gosto de machucar Porque ele está no fundo Mas é bonito Ele fica bem machucado Porque ele está bem machucado Ah, é? Ele cai nele, estou vendo Olha ele tapando o rosto, não Escondendo o rosto Eu sei que é 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 Você pode secar? É Gente, ele não deixou secar Ele tudo, né? Ficou um pouquinho impaciente Ele parou Deixa eu secar o resto normalmente Vou botar aqui um pouquinho de pênis Vai ficar cheio Vamos mostrar, gente Brincando com ele Vamos mostrar ele brincando com o bonequinho dele Que é muito legal, gente Ih, pô, já trouxeu Eita Eu sei que hoje, agora Nossa, é de pênis Ficou um pouquinho de pênis agora Cadê? Cadê? Vou pôr ele 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 É, ele gosta mais desse aí Ah, é da Hello Kitty aqui é o símbolo da Blackpink, o A não tem um negócio, o C é ao contrário e o N, ele também é ao contrário a Valencia dançou aqui, na sala aqui olha aqui gente, é tipo assim, eu só circulei de rosa, quer dizer, era vermelho, mas ficou meio rosa ah, agora eu entendi e aqui é o olho dos Cartu Cartu? Cartu gente, é por causa que eu faço o desenho tipo de estilo anime, eu preferi esse daqui, ó esse aqui eu achei meio de, eu não sei, não gostei tanto assim, ó acho que tem tipo um, um de gatinho, esse aqui também, ó é por causa que existe um monte de tipo de gatinho, eu faço assim, aí depois eu faço assim, aí depois eu faço assim, aí depois eu faço depois assim e assim também tem shapes não, é formas legais aqui, aí tem várias aqui ó, achei esse aqui legal, esse aqui, entendeu? Ó, várias legais, bocas e eu gosto de Blackpink ó, ficou lindo, ficou legal, vocês gostam de desenhar? O olho de vampiro é, que é vermelho então, gente, esse foi o vídeo de hoje, e se vocês gostam de games, a Valentina tem o canal dela só de games, que é Valentina Miguel, temos também o nosso canal, que é a Marquinhos e a Erlânia Pontes, que é de games também e tem o canal da família, tem vídeo pra todos os interesses, né? e tem o canal da Valentina Pontes, né? Erlânia e Valentina Pontes, que é o canal oficial que tem vídeos para criançada beijo, se inscreve no canal e tchau tchau dá like também, viu?